Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Espero também que vocês estejam todos bem. Pessoal, hoje nós vamos ser um tapete reaproveitando pedaços de faixas. Pode ser qualquer largura, qualquer tamanho, pode ser pedaços pequenos, né? Porque a gente vai reaproveitar. Então, aí não precisa ser pedaços grandes. Bem fácil de fazer e vai ficar um tapete lindo, lindo que vocês vão ver. Então, vamos lá. Pessoal, para esse tapete nós vamos precisar de faixas aqui, ó, pedaços de faixas. Olha aqui, não precisa ser pedaço grande. Esse aqui, ó, precisa acertar aqui, ó, aqui. Vou ficar na mesma largura aqui. Essas faixas que eu tô usando, tô usando faixas de 4, mas se você quiser fazer com de 5, com de 6, fique à vontade, viu, gente? Eu vou fazer com de 4, porque eu acho que vai ficar mais bonito. E vamos precisar de quadrados pra gente pregar essas faixas. Esse quadrado meu aqui tá 20 por 20. A gente vai precisar de 4 desse aqui, 20 por 20. E aí nós vamos precisar de 4 quadrados de outro tecido, pra poder pregar com eles. Olha aqui, ó. Esse meu aqui que eu tô usando é um jeans, mas vocês podem pôr tricoline, liso, põe uma cor lisa, pra ficar, porque aqui vai ser estampado, né? Então, eu vou pôr uma cor lisa. Eu vou pôr esse jeans. Só que esse jeans meu, que é um jeans fino, mas se fosse mais grosso, também tava, mas... É que esse jeans aqui eu não vou usar ele pra fazer forro de tapete, porque ele é muito fino. Então, eu vou aproveitar pra fazer tapetes com ele. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos pôr aqui uma faixinha no centro. Pode ser qualquer cor. Vamos ver se essa aqui dá. Aqui, essa aqui não deu. Pode ser essa aqui, ó. Essa aqui vai dar. Aí vamos virar aqui, pra gente pôr certinho. Se quiser riscar o centro também assim, gente, quer ver? Fica mais certinho. Isso aqui tem um jeans aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é se quiser. Se não quiser, pode fazer daquele jeito que eu ia fazer. Esses dias meio é branco, mas acho que dá pra vocês verem. Olha aqui. Você pode fazer assim. Agora, o que que você faz? Você dobra a faixa aqui no meio. Vamos já cortar no tamanho certo que a gente precisa. Isso aqui é uma opção, ó. Tá vendo? Agora, você encosta aqui, ó. No ruminho que você pôs a risca. Olha aqui, ó. Aí, põe certinho assim e vira. Só tem que chegar um pouquinho pra trás, porque na hora que você for virar, ela fica torta, ó. Aí, ó. Agora, é só pôr o alfinete aqui, ó. Aqui, só o do lugar. Alfinete tá bem alfinetado, pra não ficar torto. Tá vendo? Olha aqui. Agora, a gente já vai começar... Ixi, minha máquina tá desenfiada. Por quê? Deixa eu passar a linha aqui, gente. É que a gente passa o pano aqui. Essas máquinas cortam a linha muito curta. O certo é cortar mais comprida. Aí, a gente passa o tecido aqui, ó. Desenfia a agulha. Mas, prontinho. Já tá enfiado. Aí, agora aqui, a gente vai pregar um outro tecido. Vamos ver se essa amarela aqui dá. Aqui, ó. Prontinho. Vou passar a costura aqui, ó. Prontinho. Olha aqui. Agora, deixa eu ver um outro aqui. Depois, esse aqui. Prontinho. 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 Amém. Prontinho, pessoal, olha aqui. O quadro prontinho, olha como ficou bonito, ó. Agora é hora da gente passar pra acertar isso daqui, ó. E acertar. Eu vou lá passar, acertar e já volto. Prontinho, pessoal, olha aqui. E esses aqui é os que eu já tinha feito, olha aqui, esses três, ó. Bem colorido, olha como vai ficar bem colorido. E agora eu tenho aqui os jeans. Agora a gente vai pôr um jeans aqui, ó. Vamos ver se ficou certo. Meu jeans ficou um pouquinho maior, olha aqui. Vou pôr aqui, ó. Aí, agora a gente vai marcar aqui, ó. Pra cortar. Pra repassar a costura primeiro, quer dizer. Meu jeans. Olha aqui. A gente vai fazer isso aqui com os quatro. Que são quatro desse aqui, ó. Então, é um pra cada um. Olha aqui. Aqui um pra esse, um pra este e um pra este. Então, vou fazer esse aqui e depois eu faço aqueles lá. Olha que tá. Então, agora a gente vai passar uma costura, uma de cada lado. Isso aqui tem uma sobrinha aqui, eu vou tirar aqui pra não... E aqui, ó. Ficou maior essa parte aqui. Depois eu acerto. Vou cortar aqui primeiro. Quer dizer, passar a costura aqui primeiro. Ó, uma de cada lado. Vou dar um retrocesso aqui. E aí. E aí. E aí. Prontinho. Olha como ficou. Agora isso aqui, gente, é só cortar aqui, ó. Ó. Olha aqui como ficou. Agora a gente vai levar isso aqui no ferro, vai passar, vai acertar esses cantinhos. Olha aqui. Tá vendo? Vai ficar todos assim, ó. Agora eu vou fazer os outros aqui. Vou cortar, vou passar e já volto pra gente começar a fazer a montagem dos quadros. Olha aqui que lindo que vai ficar, gente. Vai ficar lindo. Pessoal, todos prontos, passadinho. Olha como ficou bonito. Agora a gente vai unir isso aqui, ó. Ó. A gente vai por aqui, ó. Dois a dois. Dois. Pôr esse vermelho dali, ó. E esse aqui, ó. Olha aqui. A gente vai fazer isso aqui. Olha como vai ficar lindo. Então, vamos lá. Vamos unir esse com esse. E esse com esse. O certinho aqui, ó. Esse aqui ficou um pouquinho mais. Olha isso aqui, ó. Olha aqui. Vou dar um retrocesso aqui no começo. Agora vamos aqui, ó. Aqui. Olha aqui. Olha aqui. Agora, ó. Não precisa nem desemendar aqui, ó. Não precisa nem cortar aqui, ó. Agora que já vira aqui, ó. E já vamos passar uma costura aqui. Já fica o quadro prontinho. Não quer dar certo. O alfinete aqui, porque aí para no lugar. Esse aqui, ele ficou um pouquinho maior. Vou tirar aqui, ó. O que aconteceu? Às vezes, na hora da gente cortar, a gente corta um pouquinho maior. Olha. 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 Prontinho. Agora aqui, ó. Tem que ficar certinho o miolo aqui. Tá vendo? Esse quadrado ficou prontinho. Olha aqui. É só passar pra acomodar aqui, ó. Costura. Já fica pronto. Agora, nós já vamos fazer... Vou fazer isso aqui. Passar. Que aí, a gente já vai unir um no outro pra pôr na base. Pessoal, olha aqui. Prontinho. Passadinho. Olha que lindos que ficaram. Agora, a gente vai unir aqui assim, ó. Um no outro aqui. Ó. Vou unir aqui um no outro. Pra depois, é que a gente pôr na base. E saiu os dois azuis aqui do lado. Ficou legal, não. Vou mudar isso daqui. Aqui. Aqui ficou os dois amarelos. Então, vamos mudar pro lado de lá. Porque senão fica... Olha aqui. Todo jeito fica dois parecidos. Porque eu pus... É porque é cortado, né? Então, não tem jeito, gente. Todo jeito vai ficar um igual o outro. Olha aqui, ó. Aqui. Esse aqui ficou diferente. Isso, ó. Esse ficou melhor. Não ficou parecido. Os cantinhos. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer... Vamos virar um pra lá. Outro pra cá. Aqui, ó. E pôr um alfinete aqui. Pra não sair do lugar. Ficar bonito. Certinho o centro. Aí, vamos passar uma costura aqui. Pra não ficar grosso o centro. E já vamos pôr na base. Você vai dar um tapete grande. Olha aqui, ó. E aí, aqui agora vem a moldura ainda. Aí, nós vamos pôr a moldura. Então, vou lá passar. Já pôr na base. E já volto. Pessoal, prontinho. Já alfinetei na base. Passei o centro aqui. E alfinetei na base. Essa base, ela é uma base jeans. Ela está com 83 por 46. Vocês marcam o centro aqui, ó. Passei uma risca no centro. Assim e assim, ó. Aí, onde ela sai a risca. Pra gente poder alfinetar esse forro aqui em cima. Alfinetei a metade. A metade eu vou deixar assim. Agora, eu já vou passar as costuras aqui, ó. Vou passar nessa aqui do centro. Depois, eu passo nas outras. Aí, vocês vão ver. Aqui, ó. Dá um retrocesso. Pronto. A do centro está pregada, ó. Agora, a gente vira aqui. Ó. Como eu não coloquei do lado certo. Aqui, ó. Uma fica pro lado. Outra pra outra. Aí, depois, a gente passa uma costura aqui em volta. Aqui, ó. Aqui, já não precisa nem pregar, ó, gente. Ó. Aqui, pode só marcar aqui certinho. Ó. E põe um alfinete aqui. Bem, agora, já vamos. Como já pregou o centro, não precisa nem pôr aqui. Depois, a gente prega aqui. Vamos pôr já, agora, as molduras. Eu vou usar essa moldura vermelha. Ela está com 4 centímetros de largura. Vamos pôr aqui dessa zifada maior. Aqui, ó. Tá um pouquinho torto esse quadro aqui, ó. Então, eu vou recuar um pouquinho aqui, ó. A gente vai lá. Vamos pôr aqui. Vamos pôr. Vamos pôr aqui. Vamos pôr. Vamos pôr aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Olha aqui o acabamento O avesso Olha como ficou o avesso, tá vendo? Aí ó, passei as costuras aqui em volta dos quadros Então é isso aí gente, vamos para os abraços? Porque esse vídeo tá ficando muito logo Hoje vai para a Cláudia, ela é de Itaboraí no Rio de Janeiro Sandra Machado, ela é de Belo Horizonte E Eva Amaral, ela é de Brumado na Bahia Então grande abração a vocês E a todos meus seguidores também Eu deixo um grande abraço E que nosso senhor Javá que abençoe a todos Até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau